E aí meu amigo trinheiro, seja... E aí meu amigo quadrinheiro, seja muito bem vindo a turma do quadriciclo Eu sou Bruno Sena e estou aqui pra pro... E aí meu amigo quadrinheiro, seja muito bem vindo a turma do quadriciclo Eu sou o Bruno Sena, pra você que não me conhece, não é isso? Então se você é novo no canal, inscreva-se aqui agora que tem muita coisa boa Conteúdo de primeira linha, não é isso? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que foi demandado aí pelos seguidores da turma do quadriciclo O seguidor da turma do quadriciclo, o Lenilson, lá do Rio de Janeiro Já havia falado comigo sobre o contrato de compra e venda de quadriciclos Assim como diversos outros seguidores aí que também estavam querendo Então, eu preparei um documento lá, um contrato de compra e venda Que inclusive eu utilizei na venda do meu Polar, então eu vou estar disponibilizando pra vocês aqui no link Abaixo na descrição do vídeo Vai ter um contrato de compra e venda, um modelo na verdade pra que vocês possam seguir aí Não necessariamente precisa ser idêntico, mas vocês vão ter uma base, na verdade, do que deve colocar no contrato de compra e venda Muito vai também em conjunto com o vídeo que eu também criei aqui na turma do quadriciclo Que também vai estar aqui ao final do vídeo, vai ter um link lá pra você acessar Que fala sobre o que é necessário pra transferir o documento aí, na verdade, a nota fiscal Do antigo dono para o novo dono Então, no vídeo aqui, é o final desse vídeo, vai ter um link E você pode clicar e acessar também esse vídeo Que na verdade é um conjunto aí, né? Desse vídeo de hoje, que vai tratar sobre contrato de compra e venda e assim por diante O contrato de compra e venda, na verdade, é muito simples Tem que ter os dados do comprador e do vendedor E assim como as características do produto, do quadriciclo, por exemplo, que está sendo negociado E também a condição de pagamento Então, é muito simples Aqui está destacado abaixo no link E as partes em amarelo que eu destaquei no arquivo É que, teoricamente, precisam ser ajustadas aí pra vocês Eu gostaria também de mandar um salve aí pra um seguidor tomando o quadriciclo Vinícius Viana, lá do São Luís do Maranhão Que além de seguir no Instagram, também segue aí no YouTube E estava ali cobrando, né? Vídeos que não tinha colocado Então aí, Vinícius e demais seguidores, por falta de vídeo não é, meu amigo? Está em pauta aí mais de 17 vídeos Que quando o Rondinha chegar, eu vou gravar pra vocês o conteúdo de primeiríssima linha, meu amigo Então, vocês não pedem por esperar Vai dando aí uma visualizada dos vídeos do acervo da turma do quadriciclo E é pau, meu amigo! Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo E não se esqueça de curtir nessa página no Facebook Nos seguem no Instagram E como é de velho costume, se for andar de quadriciclo Utilize sempre equipamento de segurança É importantíssimo que você vá e volte pra casa na mesma condição que foi Ok? Um grande abraço Até a próxima! Fui! Fui!